Olá, xalão crianças, meu nome é Dara, sejam muito bem-vindos ao Espaço no SimKids. A paraxá de hoje se chama Zav, que significa ordene. A paraxá de Zav começa com Deus, continuando a ensinar Moshe muitas das várias leis relativas ao serviço no Mishkan, no santuário. Entretanto, enquanto a porção da semana passada descreveu os korbanot, os sacrifícios, da perspectiva do doador, Nesta semana, a Torá concentra-se mais diretamente nos korbanim, fornecendo mais detalhes sobre o seu serviço dentro do Mishkan. Mas, antes de qualquer serviço, os korbanim se purificavam fazendo mikvah e lavando-se no kior. Lembram da pia de cobre? Vejamos agora quais eram os serviços. As cinzas do korban lá, oferecimento queimado no altar durante a noite, são removidos do altar e da área pelo correm, após ele retirar a sua roupa especial de linho, para não sujar. Aquele que esqueceu de cumprir um mandamento positivo, traz o korban lá. Um mandamento positivo é algo que a Shem nos mandou fazer. Agora, outro serviço era, o fogo no altar devia ser mantido constantemente ardendo, nunca podia apagar. O korban minhá é uma oferenda de refeição de farinha, óleos e especiarias. Parte é queimada no altar e o restante comido pelo correm antes que fermente. Os koranim deveriam oferecer sacrifícios também, duas vezes por dia. E eles não podiam ingerir na manhã seguinte as sobras do korban de agradecimento. Todos os sacrifícios devem ser queimados quando não puderem mais ser comidos. Nenhum sacrifício deve ser ingerido se foi abatido com a intenção de ser comido mais tarde. Quando se tornaram ritualmente impuros, os korbanotes não podem ser ingeridos, devem ser queimados. Mais uma vez, nesta paraxá, vemos que sangue e relevo, uma gordura de animais proibidos, não podem ser comidos. E a haron e seus filhos recebem o peito e a perna de todo o korban shlamim. Nesta paraxá, temos um korban muito especial, o korban todá, o sacrifício de agradecimento. Todá quer dizer obrigado. Existem quatro pessoas que precisam dizer obrigado para a Xem. Aquela pessoa que atravessou um deserto. A pessoa que atravessou o mar. Uma pessoa que passou por uma doença. E uma pessoa que passou pela prisão. Na época do Beit Hamikdash, essas pessoas deveriam trazer o korban todá. Que além do animal para o sacrifício, consistia também em uma quantia de pães, que era colocada junto. Hoje em dia, as pessoas que passaram por esses momentos difíceis, devem fazer uma Birkat especial de agradecimento. E pode usar o Sidur. Vemos também mais dois korbanot. O korban rinur, é a primeira vez que o korban vem servir no mishkan, ele precisa trazer o korban rinur. Um sacrifício de iniciação. É feito de farinha, óleo e incenso. Como um korban minhá. E o korban minhá, ravatin, é trazido diariamente pelo korban gadol. O acordo é que a despesa deve sair do próprio bolso. Consiste na oferta básica de farinha, óleo e incenso. Metade dessa oferta é oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. As ofertas são completamente queimadas. E finalmente! Agora, Moshe convida todo o Binê Israel a se reunir para consagrar a Haron e seus filhos para o avô dar no mishkan. Para iniciarem os serviços no mishkan. O processo de consagração durou sete dias. E aqui termina mais uma paraxá. Para saber sobre as aventuras do Binê Israel no deserto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Aproveite também para nos seguir nas redes sociais. Salom! Aproveite também para nos seguir nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí